Fala galera, beleza? É o Matheus Garazinari e hoje estamos aqui pra começar mais um vídeo. E hoje, pessoal, mais um vídeo da saga aí do Chevrolet Malibu 68 aqui no nosso canal. Então antes desse vídeo começar, pessoal, vai deixando aí o teu like, se inscreva no canal que é bastante importante pra gente. Bora lá, que hoje a nossa missão é colocar as rodas novas no carro, baixar, botar ele no chão e tirar ele dessa vaga aqui e colocar em outro. Então vem com a gente que vocês vão conseguir acompanhar tudo isso aí. Bora lá! Então é isso aí, pessoal. Tá aqui o Malibu. Como vocês sabem, o galpão aqui tá em obra, então o carro tá sujo. E eu pedi pra galera não limpar ele, deixar ele assim, que depois a gente faz um outro vídeo limpando aí, né? Então tá madeira pura nele aqui. Hoje, quem teve aqui foi o chaveiro. Ele já colocou lá a ignição, tá? Então já tá com a chave. Isso aqui foi a chave que ele conseguiu adaptar, tá? Pra fazer, tá? Então a gente já tem a chave do carro agora. Então não precisa mais daquela adaptação toda lá pra ligar o carro. Outra coisa que já chegou aqui também, pessoal... Ai, já até mostrei a roda, não era pra mostrar. Outra coisa que já chegou também, pessoal, foi a parte dos adaptadores de roda, né? No último vídeo do carro vocês viram aí que nós trouxemos um rapaz aqui pra ele dar uma olhada pra ver o que nós íamos fazer com as rodas. E resolvemos colocar adaptador, tá? Então nós vamos colocar o adaptador de 5-120, que é a furação dele original, pra 5-114, né? Que é a mesma furação do Opala, né? O offset da roda do Opala e tudo mais é tudo igual desse carro. A única coisa que muda, tá? É mesmo a furação. Então compramos o adaptador, vamos colocar ele aqui agora, vocês vão ver, e vamos colocar algumas rodas de Opala aqui, 4 rodas de Opala, que vai ficar provisório no carro até a restauração do carro e tal, concluir, que aí sim nós vamos colocar as rodas originais que entram no carro certinho, tá? Então tá aqui as rodas que vão entrar nele, se não me engano tem uma que tá vazando, cara, não sei se tá cheio todos os pneus. Tá, tá tudo cheio. Ah, tão todos cheios, beleza. Então tá solta a roda, tá? Vou tirar as ferramentas lá do meu carro que eu acabei de trazer e vamos colocar aí os adaptadores. A nossa missão hoje é colocar os adaptadores pra tirar o carro dessa vaga, porque, pessoal, como o galpão aqui tá em obra, vocês tão vendo aí, aí depois eu vou mostrar também, ó, vou ver se faço um vídeo desse carro aqui, ó. Isso aí é o projeto do Gustavinho, daqui a pouco eu vou mostrar ele ali. Olha aí que carro bacana. Isso aí é um jipe que entrou um motorzão V8 aí, ó, ficou top, tá? Então, como tá em obra, a galera tá trabalhando aí, ó, o pessoal tá lá em cima. Agora aqui vai entrar um elevador, pessoal, e ele vai fazer iluminação, daqui já entrou câmera, vai fazer o quadro de luz, essas coisas todinhas que tem que entrar aqui e, tá vendo, porque aqui já fica escuro esse horário, e entrar o elevador, aí depois a gente volta com o carro pra cá, que aí vamos fazer o resto das coisas. Então, vamos adiantar lá, pessoal. Os adaptadores estão aqui dentro do carro. A caixa tá aqui, já tá com coisas de freio, tá tudo aqui dentro do carro. As peças de freio, pessoal, tudo mais, tá tudo dentro do carro já, aguardando, tá? É... Pra gente fazer. Veio os parafusinhos, tudo bonitinho, do adaptador. Os adaptadores, tá? Acho que os dois de lá já foram colocados, faltam os do lado de cá. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha que bonito. É uma peça top, tá? Não é aqueles adaptadoresinhos... É pesado também. Não é aqueles adaptadoresinhos porreca, não. Botar algo de qualidade, né, pra ficar bacana, que se não, depois dá problema, pessoal. Então, tirar aqui. O freio dele tá soltinho. O carro tá com o freio solto. Aí você encaixa aqui. Vamos lá. Vamos pegar a posição aqui certinho. Eita, com o parafuso aqui, né, fica meio ruimzinho de colocar. Pegando a posição aqui certinho, pessoal, é só encaixar. Aqui agora tem parafuso, tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze... Acho que só tem pra fora. Mas de dentro vai ter que entrar as que estão aqui no carro. Tá? Então, vamos colocar aqui, uma por uma, apontar. Depois a gente vem aqui com a parafusadeira. E vai colocando aí, uma por uma. Isso aqui só pra vocês verem como é que a gente vai colocar as outras. Tá? Mas pelo menos uma aí, vocês vão ver a gente instalando. Tá? Vamos pegar lá agora a chave dezenove. Com a parafusadeira pra gente colocar a roda aí. Então tá aí, pessoal. Vamos lá. Vamos apertar aqui devagarinho, ó. Só um toquinho de um lado. Um toquinho do outro. Só pra ele dar uma... Pra gente encostar todos eles. Encostar todos. E depois nós vamos como é que vai ficar isso aí. Também não vamos dar aperto final, tá, pessoal? Porque a gente vai ter que tirar isso aqui depois pra fazer o freio, tá? Então eu só dou uma encostada. Já apertou bem, tá? Só encostada mesmo. E agora vem a roda com os parafusinhos novos. Então separamos os cinco parafusinhos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco parafusos, tá? E coloca aí a roda. Vamos pegar a roda lá. Ai, tá todo equipado hoje, hein? O carro trabalhou lá em cima, tem que trabalhar equipado. É, porque desce, sobe, desce, sobe é bravo, né? Quer que eu segurei pra tudo? Não, eu ia botar, ah, tanto faz. O Israel vai ajudar aqui a botar a roda. A gente já, pra gente gravar aqui, ao mesmo tempo. Show de bola. Apontar com o dedo. Pelo menos dois. E o resto a gente bota na máquina. Aí, ó. Se bem que essa roda não vai ficar no carro, pessoal. Mas já deu um estilo no carro, hein? Não ficou feio, não. Roda do Opala. Agora, deixa nos comentários aí, pessoal. Com certeza eu sei que o Luiz sabe, mas... Se vocês sabem de que Opala é essa roda aí. Se é Comodoro, se é Diplomata, se é USL, LCL, não sei das quantas aí. Deixa aí nos comentários a galera que entende aí de Opala. Só dar uma encostadinha, pessoal. Só pra... Pra gente poder descer o carro e empurrar ele, tá? Porque depois a gente vai ter que desmontar. Vou ter que desmontar aí pra... Pra fazer os freios. Esse estojo dessa roda precisa depois de uma porca maior, tá? Essa roda exatamente aqui não serve. Tem que ser roda de ferro, tá? Ou vai ter que colocar depois outro estojo aqui dentro. Tem alguns estojos que passam direto, tá? Mas é por conta da roda. Não é por causa do adaptador, não. Ó, girando bem aí, tá? E vamos partir lá pra trás. Mas também tem que apertar... Essa aqui do lado de cá. Essa aqui também tá solta. Tá solta o adaptador. Aproveitar que já tô com a máquina na mão. Já vem encostando. Só pra dar um aí. Oi? A de trás já tá poteado. Show. Eu vou apertar. Tá, beleza. Tem dois parafusos aqui. Vamos apontar daqui de trás. Já aqui já tá um pouco mais escuro. Mas, ó, a pistola tem uma lanterninha pra quando a gente for usar aqui. Olha lá. A gente aponta aqui. Devagarinho. Vai apertando um por um. Aí. Essa aqui foi a roda, pessoal. Os parafusos estão mais enferrujados. Aquela roda que o cachorro mijou bastante. Quem não assistiu esses vídeos, assiste lá porque é importante, pessoal. Essa aqui eu não vou nem apertar tanto, que depois eu vou ter que limar isso aqui. Limar não, limpar, né? Essas rodas aí. Tu vai ter que botar o macaque aqui pra levantar. Porque essas rodas tão muito, muito no chão. O eixo tá muito baixo. Apertar aqui o último. Só encostar. Aqui já apontou também. Só encostar. Pode fazer, relaxa. Show. Girando. Essa aqui vai ter que botar o macaco. Essa roda tá muito no chão. Pode apertar de lado. É, porque eu já pego o... Não, tem que botar o macaco pra levantar aqui. Essa roda tá muito no chão aqui. Eu acho que não vai conseguir encostar, não. Aí que o rumo é bastante bom, hein? Ah, é? Pô, tá vendo? Tá tudo preparado. A pistola. É. Não pode serra o carro que ele serra ali. Ai, ai. Igual pit top. Vou botar já aqui, pessoal. Que a gente já... Já adianta o serviço. Que quando for... Quando for encostar ali o macaco... Aí já levanta logo tudo. E tira os cavaletes de baixo. Ó. Já deu outra cara no carro, hein? Esse parafuso eu deixei aqui da última vez. Tá até hoje. Pegar o macaco aqui, ó. Caravanha. Caravanha do Gustavinho. Vou botar câmbio. É isso. Vamos puxar o macaco lá. É do carro. Ele que levou pra aí. É dos parafusos da roda. Um 4, 5. Show. Aí depois que eu botar a iluminação aqui, vai ficar top, hein? Já tô... Já tô fazendo o serviço com mais de semana. Show. A gente já baixa ele. Já tira ele logo daqui, ó. Caraca, já deu outra cara, hein? Essa borda... Essa borda diamantada no carro ficou top, hein? Vamos apertar aqui agora e... Terminar de levantar a traseira lá. É, vamos ver o que vai dar. A única que tava com problema no estúdio... Ali, pessoal, foi aquela lá mesmo. Porque as outras, todas, a parafusou normal. Só aquela lá mesmo que tava dando alguma coisa. Vou botar aqui. Vou levantar agora a traseira. A gente baixa a traseira. E depois a gente baixa a dianteira. Vamos baixar aqui esse lado. Pra gente pegar na posição certinha. Ou a gente baixa um lado e baixa o outro. Tanto faz. Eu acho que vai ser melhor abaixar um lado e depois o outro. O que é isso, cara? Faz isso não. Pode fazer, relaxa. Pera aí. É, lá de cá já... Já foi. Vamos botar esse lado aqui no chão. É, a traseira já tá até rebaixada, hein? A traseira dele tá baixinha. A mola deve ter cansado. Quando baixar, acho que vai baixar mais. Olha como é que fica alto. Tem que falar os tocos da obra aí que eu consegui. Pegar. Vamos tirar também. Isso aqui que eu boto dentro do carro. Isso aqui é o filtro de ardeira que eu desmontei. Deixar aqui que eu tenho que montar aquela porta lá também. É, isso aí. Vou botar no chão agora. Tira aí, pô, 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 pô. Pô, 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 pô no chão e agora tá macinho e para tirar da garagem que tava e tem e ela só tem direção que a única coisa que tem aí para aqui rapidinho só me tirar uma foto que eu boto na entrada do vídeo não sujo tem que ser sujo vamos continuar empurrando ele para lá 55 21 983 06 não sei quem é Alô Alô quem é aí fui atender o telefone o cara limpou o carro todo quase todo tá isso aí pessoal vamos empurrar lá para trás para a gente não perder tempo tá então você já viram aí carro ficou bonitão tudo mais acho que eu vou entrar dentro dele vai mais vamos lá que já passou que já passou E aí é E aí eu não tô enxergando muito bem não em ó é assim ó ó Vai pra cá agora! Vai pra cá, vai! Aê, vai marado! Acerta agora! Vem mais pra cá, caminho! Vem! Pode vir! Aê! Tu estreou? Não! Abre aqui! Eu não tô nem enxergando a alavanca, mas ela tem aqui, tá? Em algum lugar? Ele tem freio de mão, cara, mas eu não quero puxar, porque eu vou fazer o freio ainda, pra evitar de travar tudo na hora que eu for. Não, depois que botar o elevador, entendeu? Já tirou lá, que agora consegue fazer os serviços de lá. Caraca, ele preto com interior verde fica lindo, né, cara? É o carro do bicho. Assim, é assim, não mudava nada no carro. Também não. Eu não vou polir ele, nessa pintura que tá. Fazer um vídeo, acho que vai ficar bacana. O Luiz esfregou a mão ali, ó. Já ficou, ficou brilhando. Ah, eu vi, eu lembro. Naquele dia que ele trouxe a pasta. É aqui. Eu vou trazer uma máquina de politriz e uma massa boa aí. Então, pessoal, agora aqui ficou livre, né? E o espaço aqui vocês podem ver que é bom, né? Porque pra entrar aquela barca aqui dentro, ainda sobrar espaço, né? Dá pra passar aqui atrás de boa, né? É... Aí, aqui, agora, pessoal, o Misael vai começar já os trabalhos pra colocar a iluminação, né? Continuar ligando todo o circuito elétrico, né? E colocar o elevador, né? Que aí, depois, o Malibu vai voltar pra cá, né? E a gente bota no elevador, levanta, aí vai ter iluminação e tudo mais já pra gente poder trabalhar. Agora, ele vai ficar aqui atrás guardado, né? Aí, tá a caravan aqui do Gustavinho. Tá a Panther Field dele também. Meu Astra, a picape do Misael. E ele vai ficar aqui guardado. No final, pessoal, esse calpão aqui vai, depois da obra, vai ter uns carros que vai ficar aqui guardados, né? E acredito que vocês vão ver nas filmagens aí e vão gostar também, tá? Então, agora, o Malibu ficou com quatro rodas de Opala aí. Se não me engano, essas rodas, cara, são de diplomata 92, por ali, dos últimos anos ali. Eu acho, tá? Não sei. E vocês podem me corrigir aí. Então, ele vai ficar guardadinho aí, pessoal. Infelizmente, tá escuro. Então, a gente não vai poder mostrar muito pra vocês. Mas ele já tá com as quatro rodas. Foi movimentado. A gente trouxe ele empurrando pra cá. Nos próximos vídeos, a gente vai botar aí tanque de combustível. Também botar o óleo de filtro que a gente já trocou. Vocês viram? Tem uns vídeos passados aí, a galera que não viu ainda, tá? Vai lá, galera. Volta. Assiste os vídeos pra vocês poderem ficar informados de toda a restauração desse carro. Nós vamos fazer a restauração dele. Tá guardadinho aqui. E, em breve, a gente vai fazendo essas coisinhas devagarinho aí. Tá beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, vai deixando aí o teu like. Se inscreva no canal, que é bastante importante pra gente. Até o próximo vídeo e fui! E aí